Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Beatriz ficará grávida de Leonardo e terminará com Salviano nos próximos capítulos da novela mexicana Amores Verdadeiros. Vem comigo! Eugênia Silva Nos próximos capítulos de Amores Verdadeiros, Beatriz descobrirá que está grávida de Leonardo pela segunda vez. O vilão liga para ela e diz que ela está sendo vigiada e exige que se afaste de Salviano. Beatriz diz a Salviano que precisam terminar para sempre. Ela está desesperada para encontrar Guile e sabe muito bem que enquanto continuar com Salviano, não será capaz de encontrar seu filho. Nisso, ela recebe um telefonema de Leonardo, onde exige que volte com ele para que possa ver Guile novamente e ela aceita. Mais tarde, a secretária termina com o namorado. Ela vai ao médico para fazer um teste de gravidez que falta para finalizar seu divórcio, mas fica surpresa por estar esperando outro filho de Leonardo. Beatriz conta para a mãe que Leonardo a violentou quando a manteve sequestrada e está grávida, e que ele exigiu que se afaste de Salviano ou não voltará a ver seu filho. Salviano insiste com Beatriz para que reatem o namoro, mas ela diz que precisa renunciar a esse amor para ficar perto de seu filho. Beatriz conta a Gilda que terminou com Salviano para que ele não descubra que está grávida e que foi vítima de uma violência. Beatriz fica desesperada porque há quatro meses não tem notícias de seu filho e teme que Leonardo tenha saído do país com o menino. A mãe de Leonardo se cansa de tanto sofrimento e briga com o filho. Ali recrimina todas as mentiras e maldades que ele fez a Gilly e Beatriz, e Leonardo confessa que não se importa. Infelizmente, Gilly ouve tudo e foge de cena. Depois de correr sem parar, o menino chega à cidade e sobe na carroceria de um caminhão, na esperança de que isso o leve a encontrar sua mãe. E aí, curtiram mais uma novidade sobre a novela Amores Verdadeiros? Então não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela, tá bom? Ative as notificações para você receber tudo em primeira mão. Um super beijo e até o próximo vídeo!